E olha, Guararapes está em uma situação de epidemia de dengue. Mais de 200 casos da doença já foram registrados só em 2019. Jéssica Tábuas está na cidade, ao vivo conversa com a gente. Tábuas, bom dia pra você. Quais medidas serão tomadas agora de maneira prática por conta desse caso de epidemia? Oi, Casa Grande. Bom dia pra você, bom dia a todos que acompanham o SBT. Olha, diante dessa situação preocupante de epidemia de dengue aqui em Guararapes, tanto a Prefeitura quanto outros órgãos, inclusive o Ministério Público, estão conversando, estão analisando quais novas medidas poderão ser colocadas em prática pra acabar, pra combater aí com mais eficácia o mosquito Aedes aegypti, que como a gente já sabe, é o transmissor de várias doenças, inclusive da dengue, da zika e da chikungunya. Olha, até o momento o Guararapes já registrou 214 casos de dengue, segundo um levantamento do Ministério da Saúde, Casa Grande, em relação ao tamanho aí da população aqui da cidade, a taxa de incidência do mosquito deveria ser abaixo dos 300%, mas o que tá acontecendo é que, segundo esse estudo, atualmente essa taxa aqui na cidade tá chegando aos 580%. Além disso, segundo o último levantamento aí realizado em janeiro, o índice larvário hoje é de 1,17%, que como a gente sabe aí, tá acima de 1%, que é o aceitável pelo Ministério da Saúde. Bom, essa é a segunda vez que Guararapes está em epidemia de dengue, é uma situação realmente preocupante, não é brincadeira, e eu vou conversar agora com a Maria Cristina, que é diretora do Departamento de Saúde aqui do município. Maria Cristina, bom dia pra você. Diz pra gente, essas novas ações que a gente comentou na nossa entrada ao vivo no começo, diante disso, depois do anúncio ontem de epidemia aqui do município, a Prefeitura já mudou a estratégia, a forma de pensar em relação à dengue? Sim, bom dia. Nós já tomamos as devidas providências, já estamos montando salas com leitos pra hidratação, a medicação já foi solicitada desde que o município tornou um município de emergência, em caso de emergência, e estamos aumentando o nosso trabalho de divulgação em carro de som na rua, e pedindo muito pra população tomar consciência, porque não resolve o problema da epidemia de dengue, a Prefeitura trabalhar, a saúde trabalhar, e os munícipes não colaborarem, porque dengue mata, e isso ainda não é consciência, não está na consciência de cada munícipe, que a dengue mata. Eu continuo pedindo, como sempre solicito pra população, colaborar. Se houvesse colaboração desde o início do nosso trabalho, não estaria acontecendo esse caso de epidemia. Então, com a criação de mais leitos, a compra de medicamentos, você também comunicou pra gente que os médicos vão estar atendendo em um horário maior, né? Isso. Os médicos, eles, aqui no posto, eles têm a carga horária do município, mas enquanto a gente estiver nessa situação de epidemia, nós vamos estar colocando o médico horário integral, pra atender bem a população. Maria Cristina, nas ruas, o trabalho dos agentes continua se intensificando? Continua a intensificação do trabalho dos agentes, e agora nós, em fevereiro, criamos um termo de recusa, e levamos, inclusive, na polícia civil, e as devidas providências serão tomadas, tanto pela polícia, como pelo Ministério Público. Tá certo. Então, obrigada pelas informações. Só pra reforçar, Casa Grande, a partir do momento que esse morador, que não deixa o agente entrar na casa pra realizar o trabalho, ele assina esse termo de recusa, é passado pra polícia civil, como a Maria Cristina disse pra gente, depois encaminhado pro Ministério Público, que aí a pessoa pode passar por uma audiência, pode, de alguma forma, prestar serviço à comunidade, também pagar até multa. E essa questão de não deixar os agentes entrarem nas casas, a gente tem que se atentar quanto a isso, porque, segundo dados da Vigilância Epidemiológica, de janeiro até agora, 293 residências não permitiram o trabalho de nebulização, então, isso é assunto sério, e isso acaba aí contribuindo pra essa proliferação gigante do mosquito Aedes aegypti. Eu volto com você. E lembrando que grande parte das incidências aí de larvas do mosquito Aedes aegypti sempre estão dentro de imóveis residenciais, por isso que é importante deixar que os agentes façam o trabalho deles para evitar problemas ainda maiores. Não só Guararapes, como outras cidades da região estão enfrentando epidemia. A gente vai trazendo atualização do balanço para vocês ao longo dos próximos dias. Obrigado, Tabos, pela participação ao vivo em Guararapes.